Oi pessoal do blog Cardoso Silva, TV União, quem tá aqui é o nosso lado, o Cremozinho, recebeu a moção de aplausos à Câmara Municipal aqui da cidade de Caicó e bateu um papo com a gente. Tudo bom, Cremozinho? Boa noite, meu parceiro Cardoso Silva, né? Primeiramente é uma honra estar aqui com você, né? Graças a Deus fui reconhecido aqui pela cidade. É moção, como é o nome? Moção de aplausos. Moção de aplausos, estourou de vez. Tô muito feliz, agradecer a você pela oportunidade de estar aparecendo aqui no seu programa. E agradecer também a Thales Rangel e aos demais vereadores aqui presentes, né? Ô, e aí, como é que tá essa fama, esse sucesso todo? Esteve recentemente na Record, em vários programas. O que é que isso tem representado pra você? É muito bacana, porque eu fui um cara que sempre corria atrás, sempre quis ser famoso, né? Então, depois de muita batalha, já faz 10 anos que eu faço vídeo pra internet, então depois de muita batalha, muito sofrimento, muitos não elevados, né? Também eu consegui chegar até o reconhecimento, até o sucesso, né? Foi muito difícil, mas Deus recompensou, né? É muito bom, tá? Cremozinho, você só realizou um sonho da sua mãe, não foi? Foi. O sonho da minha mãe era ter uma casa própria, né? E graças à vida de internet que eu tô levando, consegui dar uma casa pra ela morar e outra pra alugar. Consegui comprar duas casas. Deu? Consegui realizar o sonho que era ter o meu carro também. Entendeu? Devagarzinho as coisas, sem pensar em ninguém, a gente chega lá, devagarzinho. Você esperava chegar a esse sucesso todo, Cremozinho? Um país assim, eu não esperava, né? Mas eu queria. Tipo assim, eu sempre pedia a Deus pra ser reconhecido nacionalmente, né? Mas nunca pensei que ia acontecer dessa forma, né? Então, mas já que aconteceu, vamos correr pro abraço e levar o nome de Caicó pra mundo, né? Há a possibilidade mesmo de você fechar contrato com a Record? Não, há a possibilidade sim, mas até então a gente não assinou o contrato, né? Até então eu tô só participando dos programas, entendeu? Toda semana tem uma gravação, que o programa vai lá nos domingos, e toda semana, toda gravação eu ganho um cachê por isso. Mas assim, assinar contrato de papel ainda não, mas tem sim, a gente tá conversando sobre isso já. Como é que é o nome de Cremozinho mesmo? Meu nome é Gilderlan André, nome feio da peste, também é chamado Cremozinho mesmo. Nasceu em Caicó? Nasci e criado aqui, da Gema. Da Gema, e onde vai e leva o nome de Caicó? Com certeza, porque é muito bom a gente lembrar de onde a gente veio, né? A gente tem que ir até pra Marte, mas tem que se lembrar sempre de onde a gente veio, né? Como é que surgiu esse nome, Cremozinho? Depois devido ao porto físico, muito elevado, gostoso demais, né? A gente botou esse nome, apelido. Surgiu? Foi, aí botaram Cremozinho e pegou, agora até morreu, meu filho. Se eu te pedir, você faz alguma coisa? Não, eu chamo aqui a você, homem. Tem uma dancinha famosa que você faz, uma dancinha famosa que você faz, atrasando, que eu acho muito interessante, rapaz. Você faz essa dancinha pra gente? Não, agora você vai deixar comigo. Vamos lá, nós dois, nós dois. Vamos lá, vamos lá. Bota a mão pra cima. As mãos pra cima. Bota ela aqui, solta o microfone, solta o microfone. Peraí, vamos lá. Alguém segura o microfone pra mim aqui. Solta aqui, chega aqui, meu, meu acessor moral. Vamos lá. Votou. Obrigado, sucesso, meu amigo. Cremozinho fez o repórter dançar e tudo. Esse cara é fera. Show. Valeu, gente. Show. A dança do cremosinho é a dança...